Então é isso, começa agora a transmissão do jogo de estreia da seleção feminina de futebol contra a Nigéria aqui na Globo. E amanhã é o dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a partir das duas da tarde, claro, com transmissão da Globo. Expectativa é grande, né? Pela primeira vez, essa cerimônia vai acontecer fora de um estádio. Os atletas vão desfilar em barcos pelo Rio Sena e você vai acompanhar tudo isso aqui na Globo. O Jornal Hoje termina aqui, você pode rever as reportagens no Globoplay, outras notícias no Jornal Nacional. Ótima tarde pra você, a gente se encontra amanhã. De segunda a sábado, essa família encara uma missão quase impossível. Se vocês quiserem a herança, morem juntos. Família é tudo. A sua novela das sete. Atenção para o top da transmissão dos Jogos Olímpicos Paris 2024 na Globo. Novo Galaxy Z Fold 6. Mais compacto e com Galaxy AI. A transmissão dos Jogos Olímpicos Paris 2024 na Globo é um oferecimento de Corona Zero, patrocinadora oficial das Olimpíadas. Claro, com a Claro, você se conecta mais com a vibração do esporte. Pirá, Canjuba, inovar, isso é da gente. Lívia G10 Anticinais Power reduz rugas em sete dias. Banco do Brasil, fã apaixonado pelo esporte brasileiro. E Superbete, abra agora a sua conta e seja super. Para você ligado na tela da Globo, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Margem da Torre Eiffel, este que é o grande símbolo da França, o grande símbolo de Paris, a cidade mais visitada no mundo. E é claro que tem nesta torre o seu grande símbolo também dessa Olimpíada. Sacre Leclerc também para você ali no fundo da tela. Um dos monumentos também da cidade de Paris. E é claro que a gente vai ficar de olho, vai passeando. O Arco do Triunfo, que também já tem os agitos paralímpicos. E é claro que sempre muito movimentado de carros, de pessoas que vão curtindo também essa visita mais turística de Paris. Bom, o fato é que a gente está aqui para falar de futebol. As nossas meninas estreiam hoje Brasil e Nigéria, é a estreia do Grupo C, grupo que também tem Japão e Espanha. Estão jogando, o jogo está terminando, daqui a pouquinho a gente atualiza o placar. Mas eu estou muito bem acompanhada, Diana Thais Matos, de Cristiane, a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, e Aline Calandrini. Para a gente começar a bater um papo, inclusive está 2x1 o jogo entre Japão e Espanha. Eu quero começar falando com a Cris, é claro, nossa convidada de honra. Cris, uma estreia para a seleção brasileira é muito importante começar bem. Bom, oi meninas, boa tarde para o pessoal que está em casa. Com certeza, a gente sabe o quanto é curto, os Jogos Olímpicos, e o quanto é importante você sair com resultado positivo. E nada melhor do que a gente estreia bem com a vitória hoje. É isso. Ana Thais, a gente sabe que enfrentar uma seleção tão tradicional quanto a da Nigéria é uma missão também, nada fácil. É isso, Nath. Boa tarde para você, Cris, Aline. Que prazer estar aqui reunida nós quatro para falar de futebol feminino nos Jogos Olímpicos, que é tão importante. Então a estreia do Brasil realmente é fundamental, tem que ganhar, ganhar bem, se possível fazendo saldo, pensando aí na classificação na fase de grupos. E o Brasil vem com força total para esse jogo de hoje, Calandrini, pensando justamente nessa parte física que vai ser importante. É isso. Boa tarde, meninas, todo mundo que está acompanhando conosco. A parte física vai ser muito importante. Para quem quiser ser campeão, são seis jogos em pouquíssimos dias. Então realmente isso pode pesar. Vamos ver qual a estratégia. O Arthur vai adotar para o jogo de hoje e depois pensar na sequência. A seleção brasileira joga em Bordeaux, não joga em Paris. É a capital do vinho. E quem está lá com a gente direto para trazer as informações é a Denise e o Tomás Bastos. Tudo bem, Dedê? Tchau, 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 tchau.